Sem panela de pressão, fiz um quilo de doce de leite e muito rápido com apenas um ingrediente. A gente vem com duas panelas, aliás duas formas, tem que ser aquelas de bolo, tá? Uma menorzinha, procura uma mais alta aí que você tem na tua casa e uma outra maiorzinha também. A gente vai começar com ele, leite condensado aqui. Segunda caixinha de leite condensado, aperta bem, senão as crianças depois raspa tudo, tá? Terceira, isso que é importante aqui, a sua forma ser alta, porque vai caber mais leite condensado. Um ingrediente, permentinha, moleza, papel alumínio, vem cá, que nem você faz pudim, tá bom? A gente vai dobrar ele aqui, vamos tampar essa forma, vem cá. Aqui a gente vem dobrando, dobrando geral aqui. Deixa bem firme, não pode entrar água, tá bom? Toma muito cuidado aqui, deixa firme. Essa daqui, ó, vem pra próxima, a forma maior zona aqui. Esse momento da água é muito bacana e um pouquinho mais seguro que você já coloque a água no forno. Por exemplo assim, ó, abri meu forno, tiro minha grade, tá bom? Coloco aqui, ó, e agora você põe a água aqui, fechou? Deu pra entender, pimentinha? Uhum, então vai direto no forno. Aí, ó, vem cá, ó. Porque aí evita que você derrube sua água e se ela já estiver quente, fica mais fácil ainda você colocar direto aqui, tá bom? Então, enchi, pode encher mais ou menos até aqui, ó, não tem problema nenhum de água. Tampei aqui, abriu pra mim fogo alto, tá? 250, 260 graus é o suficiente por 55 minutinhos. Tampado na água lá. Vai ficar essa maravilha aqui, ó. Olha isso. Nem precisa mais de panela de pressão, hein, pimentinha? Olha que espetáculo. Nossa, que cremosidade. Olha a cremosidade. Uma coisa boa, viu, gente? É que vocês escolhem, ó, pimentinha, deixa eu falar aqui. Um leite condensado de boa qualidade, tá? Por favor, que aí o doce fica espetacular. Vamos detonar isso aqui? Vamos. Nossa. Meu Deus do céu. Que delícia. Que qualidade que fica o seu doce de leite. Você pode armazenar na geladeira por até 15 dias. Numa boa, vai comendo ali e tal. Vai ficar sucesso, tá bom? Quer dar uma olhadinha na cremosidade? Por último, ó. Eita, pai. Eu vou detonar isso daqui tudinho. Tô nem aí. Vocês que façam na casa de vocês e detonem também. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.